Tem três processos, 48.559.19.2012.27. Recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. em face do AI 1 de 2014 da SFF, que trata da inadimplência do envio da prestação no alto de contas. O relator, doutor José de Rosa. A SFF fiscalizou a Light em 29 de outubro de 12, com o objetivo de verificar o cumprimento relativo ao envio a anel do seguinte documento, os BMPs pertinentes às competências do período entre março e julho de 12, os RITs referentes às competências do quarto trimestre de 11 e primeiro e segundo trimestre de 12, e os PACs relativos à competência de 11. E, na ocasião, a SFF constatou que a concessionária não havia enviado os itens relacionados a seguir, que integram o PAC de 11. Então, está aí nessa tabela quais são os que ela não havia enviado. Após a Light ter se devidamente notificada e apresentada em sua manifestação, a SFF entendeu que ficou caracterizado o descumprimento estabelecido no sub-item 5 do item 6.2 das instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, introduzido pela Resolução 444 de 2001, no que concerna o envio tempestido da PAC. Assim, decidiu a SFF levar o alto de infração número 01 de 14, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 133 mil e alguns reais. Conta no referido a I, a Light interpôs tempestivamente recurso administrativo, mediante a qual requereu, em síntese, a reconsideração da multa aplicada em virtude do decaimento do direito potestativo da agência de instaurar o processo punitivo, em razão do prazo decadencial fixado no caput do artigo 20 da Resolução 63, ou alternativa a uma redução significativa da multa em atenção ao princípio da eventualidade. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFF verificou que efetivamente a Constitucional enviou o RAI no prazo regulamentar. Então, decidiu reduzir a multa originalmente aplicada para pouco mais de R$ 114 mil. Em 31 de março de 14, fui sorteado para analisar a matéria. É o voto. Ou, é o relatório, desculpe. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso da Light Serviços e Eletricidade SA em face do Auto de Inflação 001 de 2014 da SFF. O fundamento do Auto de Inflação está no artigo 6º, inciso 7º da Resolução 63, porque não foram enviados uma série de documentos próprios da regulação. A Procuradoria opina, então, pela manutenção do Auto de Inflação, face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inicialmente, a Light argumenta que o lapso temporal compreendido entre a manifestação ao tempo de notificação e a emissão do AI, extrapolou o prazo de 45 dias, definindo o artigo vindo do capítulo da Resolução 63. Sobre o assunto, é importante esclarecer que, de acordo com a súmula 12, o referido prazo é impróprio para sua inobservância, não acarreta, por ser só a nulidade do processo administrativo e punitivo. Assim, não merece prosperar a tese de recorrente. Também não prospera o argumento da Light, que o relatório da administração e o relatório do Conselho de Administração desempenham a mesma função. Esses substituem ou se traduzem no mesmo documento. Isto porque a própria Lei nº 6404.76, que trata a sociedade de ações, deixa claro que a manifestação do Conselho de Administração não se confunde com o relatório da administração ao estabelecer nesse artigo 142, que compete ao Conselho de Administração manifestar sobre o relatório de administração e as contas da diretoria. Com a manifestação do Conselho de Administração, foi recebida na ANEL somente no dia 16 de outubro de 2013, ou seja, com 315 dias além dos 30 dias de prazo estipulado pelo termo de notificação 325 de outubro de 2012, não há dúvida quanto à caracterização da infração nesse ponto. Em relação ao relatório dos auditores independentes, ficou comprovado que, de fato, a Light entregou dentro do prazo regulamentar o que a SFF corretamente aduziu o valor da multa com observância no princípio da proporcionalidade. Isto aqui sustenta a Light, que o parecer dos auditores independentes sobre a mutação dos ativos imobilizados foi substituída a partir da publicação da resolução normativa 3579 pelo envio do relatório de controle patrimonial. No entanto, conforme se alentou a SFF, houve um equívoco de interpretação da concessionária, pois não houve orientação da SFF nesse sentido. Ao contrário, o ofício circular 180 de novembro de 2012 ratificou a obrigatoriedade de sua entrega, ao destacar que o relatório de mutações do ativo imobilizado continua a compor o PAC, mas, seguindo as premissas regulatórias, visto que as práticas contábeis societais, os ativos vinculados à concessão são contabilizados como ativo intangível e ou financeiro, quando que o regulatório permanece como ativo imobilizado. Não pode presperar também o argumento da Light de que não houve descumprimento quanto ao envio do relatório de recomendação dos auditores independentes para o aprimoramento dos controles internos, tendo em vista que o referido relatório referente ao exercício 2010 foi encaminhado a ANEL dentro do prazo de 30 de 4 de 12. No ponto, ressalto-se que no Manual de Contabilidade do Setor Anel, já estabelece claramente no seu item 6.2.5 das instruções gerais, que com o PAC deverão ser encaminhadas demonstrações contábeis regulatórias e demonstrações contábeis societais, devidamente auditadas até 30 de abril do ano seguinte ao exercício de competência. Assim, o relatório enviado de 2010 não substitui o relatório de 2011, cujo prazo era 30 de abril de 2012. Por fim, a Light solicita a revisão da dosimetria, argumentando que ficou evidenciada a ausência de vantagem ao ferido. Não houve dano ao serviço e ao usuário, e que as consequências de infração são de pequeno potencial ofensivo. Compulsando os aulas, observe que esse fator foi devidamente levado em consideração pela SFF, como até no antes, razão pela qual a multa fixada em juízo de reconsideração merece ser mantida no valor equivalente a 0,0016 do faturamento da concessionária. do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Light, em face ao autoinflação 01 de janeiro de 2014, e por conseguir manter a multa aplicada em juízo de reconsideração, no valor de R$ 114.540,81. O valor esse deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurso administrativo interposto pela Light, serviços de eletricidade S.A., em face ao autoinflação 01 de 2014, da SFF, e por conseguinte manter a multa aplicada no âmbito do juízo de reconsideração, no valor de R$ 114.540,00, valor esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Próximo item.